Muitas vezes perguntam, mas galera, treina a tática, vai ajudar que eu consiga ter volume de xadrez em busca dos 2.000 de rating? Para contar que isso é verdade, eu vou trazer aqui um caso de um aluno, vou mostrar para vocês, esse aqui é o Icaron, é um dos alunos que essa semana recebeu o certificado dele, e para quem não conhece o certificado, talvez você me acompanhando pela primeira vez, não sabe o que significa, quando meus alunos batem os 2.000 de rating, ele pode receber esse certificado, que eu vou abrir aqui maior para você enxergar, e eu coloco aí uma meta, o certificado de conquista é alcançado os 2.000 de rating, esse aqui é o Icaron, um dos alunos que alcançou os 2.000 de rating, hoje ele até dá aula de xadrez para jogadores iniciantes, e olha só que bacana a partida dele que eu vou mostrar agora, você vai ver como que a tática faz diferença no cálculo, em visualizar lanças à frente, e aí consequentemente você vence mais partidas, e vencendo mais partidas você vai rumo aos 2.000 de rating, igual o Icaro foi também, olha só essa partida que ele está jogando, ele com 2.085 de rating, passou dos 2.000, chegou até 2.100, e o adversário dele de 2.049, o adversário dele acabou de jogar o lance torre E1, o que é interessante essa posição? Eu vou te falar assim, jogam as pretas e ganham, você tem que entender o que está acontecendo aqui, e quando a gente começa a analisar esse tipo de posição, você vai perceber o seguinte, nesse momento, tem uma ideia muito clara, como a gente tem um bispo aqui em H3, faz sentido a gente ter uma dama em G2, então surge aqui, um indício tático, que eu tenho que liberar essa diagonal, para nossas peças chegarem, a minha dama chegar em G2, esse é o indício tático, é isso que está acontecendo, agora você chegar fazendo qualquer lança em qualquer posição, não te leva aos 2.000 de rating, você tem que fazer lances que tem uma lógica por detrás, para chegar no seu objetivo concreto, e aqui ele mandou, C por D4, C por cavalo por D4, cavalo por D4, claro, não pode tomar de cavalo, senão vai levar mate, e vem agora a torre por D4, até aqui, tudo normal na posição, agora começam a surgir as ideias, para ele conseguir explorar essa diagonal, eu achei fantástico o que ele faz aqui, ele quer tirar esse cavalo aqui, de F3, para a dama dele entrar em jogo lá em G2, então o que ele vai pensar, eu preciso tirar o cavalo dali, só que eu não posso tirar com o bispo, porque o bispo é útil para dar um mate, então ele faz aqui, o lance cavalo D7, eu achei um lance muito interessante na posição, porque primeiro ele ameaça a torre, então o adversário vai ter que tirar a torre daqui, e ao mesmo tempo ele ameaça jogar cavalo E5, com a ideia de desviar esse cavalo e entrada no mate, então olha só como ele usa a lógica o tempo todo, de torre D5, novamente, ele quer jogar o cavalo aqui, mas se ele jogar agora, o adversário pode tomar com a torre, e pode ganhar uma qualidade, mas ainda não vai ser o mate que ele está buscando, então ele jogou E6, o adversário retirou a torre, e agora cavalo E5, olha só que interessante, você vê aqui ele fez uma sequência de lances, buscando a lógica da posição, buscando o tema que foi criado, o indício tático que ele gerou, e depois aqui veio a torre e captura, torre e captura, e o adversário jogou cavalo H4. E aí, qual que é o lance que você tem que fazer de pretas nessa posição, para continuar indo em busca do que você quer fazer? Lembrando que o cavalo está controlando o G2. Se você quiser pausar, pensar um pouco nessa posição, vale muito a pena. Por quê? Novamente, eu quero fazer dama G2. Qual que é o pensamento lógico diz nessa posição? Eu preciso tirar a peça que defende G2, que é o cavalo, por isso ele mandou bispo F6. G5 não dá certo, galera, G5 ele toma aqui de bispo. Se eu jogasse o de pão G5. Então tem que ser bispo F6. Vê bispo F1, e o adversário conseguiu se defender bem, levando em conta que é um adversário que tem 2050 de rating. Ele mandou aqui bispo por H4, veio bispo por H3, e deu um cheque que agora vai ganhar uma torre no final da posição. G5 F1 e capturou a torre. Detalhe que captura a torre é ameaçada a dama, né? Então ele teve que fazer re-captura. E depois ele venceu a partida, e foi bem interessante. Vou até mostrar o que aconteceu no final da partida. Mas olha só que bela sequência, buscando o indício tático, buscando a lógica da posição, e conseguindo a vantagem material. O interessante vai ser o que aconteceu no final da partida, que foi esse momento aqui. que vai lembrar muito o que eu mostrei no início dessa live. Teve alguns finais aí com peões. E às vezes você fica com receio de entrar nesses finais, porque quando tem a posição para calcular, você quer fazer daquele jeito rápido, daquele jeito explosivo e tudo mais. Então, dá uma olhada aqui. Você não precisa complicar nada, nada para ganhar esse final. Você tem aí um peão a mais e uma qualidade. Geralmente, o final de peões, quando você tem peões a mais, você deve ganhar. Geralmente, essa é a regra, claro. Seu adversário não tem o peão passado, uma coisa muito evidente aí, que vai fazer ele ter uma vantagem clara sobre você. Então, o que ele fez nessa posição? Ele poderia ganhar de várias formas, poderia avançar o peão, poderia trazer a torre para ganhar esse peão, teria inúmeras formas de ganhar sinal. Mas ele ganhou de um jeito mais simples, usando o cálculo. Aqui ele fez torre por bispa, peão captura, rei captura, e4, e4, e o final está ganho muito, muito fácil. Olha que interessante. Então, quando você treina a tática do jeito certo, você faz exercícios aí, buscando resolver com, fazer de uma forma decente, fazer de uma forma que você faça, não, realmente estou tentando fazer, não estou passando o meu tempo aqui. você consegue bons resultados, e isso aparece nas partidas das oportunidades, porque o que você faz no seu treino, você faz no jogo. Então, se no seu treino, você não usa uma técnica de cálculo, você tenta resolver de qualquer jeito, você quer fazer uma quantidade absurda, você vai fazer o quê? Na hora das partidas, você vai fazer a mesma coisa. Aí, você vai querer jogar um monte de partida, para ver se em uma você acerta. Não era melhor você jogar uma partida bem jogada, do que se jogar 20 de qualquer jeito? Não era melhor fazer um exercício bem feito, do que fazer um monte de mal feito? É isso que acontece. Por isso que o rating sobe, cai, sobe e cai, porque não tem uma consistência de forma de treinar, e isso atrapalha muito a sua evolução no xadrez. E, além disso, se você não tem uma forma de pensar, uma forma de calcular, é claro, você vai ficar procurando o lance da posição, procurar a forma de resolver, e não vai achar. Por isso, eu te passo um convite, se você quer alcançar os 2.000 de rate, treinando menos de uma hora por dia, assim como o Ícaro aqui conseguiu, eu deixo um link na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, o pessoal que acompanha pelo Instagram, é só entrar lá na bio do Instagram também, e você vai cair no meu WhatsApp, vou bater um papo com você, vou explicar como funciona o rating evolution, vou te conhecer, e vai ser um prazer ter como aluno, para te ajudar, em busca dos 2.000 de rate, treinando menos de uma hora por dia, eu quero ver você futuramente, igual o Ícaro aqui, você ter um certificado 2.000 de rate, ter sua conta online, disputando torneios, evoluindo no xadrez, é isso que eu quero para você. Então, e aí,